Eu, você e nós dois Aqui nesse terceiraço à beira-mar O sol já vai caindo e o seu olhar Parece acompanhar a cor do mar Você tem que ir embora, a tarde cai Encore e se desfaz, escura o céu O sol caiu no mar, aquela luz Lá embaixo os acendeu, você e eu Eu, você e nós dois Desejo que todas essas canções Tenho pra contar É ver aquele beijo Aquele beijo Tchau, tchau 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 Tchau